Daqui a alguns meses, o Vitor Roque vai estar no Barcelona, né? A gente não sabe se é em janeiro, a gente não sabe se vai ser só no meio do ano que vem, no fim da temporada europeia. Mas quando o Vitor Roque for para o Barcelona, ele vai encontrar um meio campo com Pedro, De Jong, Gavi, com o Gundogan, até com o Real Romeu, que é bom jogador, tá? Aí ele vai ter... Vamos falar só do meio campo. A gente poderia falar de jogadores que jogam pelo lado, acompanham o meio campo, mas vamos ficar só nesse meio campo. E eu tenho certeza que o meio campo com essa qualidade, com essa capacidade criativa, vai ser um grande aliado para o Vitor Roque balançar as redes, como um grande meio campo aliado para qualquer atacante. O futebol brasileiro me vem muito na cabeça Pedro e Gabigol nas últimas temporadas. Cara, assim, eles devem um carro para Everton Ribeiro e De Arrascaeta. E o Atlético, ele tem um grande atacante, que é o Vitor Roque. E eu acho que ele, pela primeira vez, ele oferece um meio campo absurdo, um meio campo absurdo para o Vitor Roque brilhar e buscar essa artilharia do Campeonato Brasileiro, que para mim, eu acho que é o ponto de destaque do Roquinho nessa reta final. A gente falar de um meio campo de um jogador de mais marcação, seja o Hugo Moura ou o Eric, vamos botar o Eric, que também é um cara de boas soluções ofensivas, tá? Mas, principalmente, Fernandinho, Vitor Bueno e Bruno Zappelli, para criar situações de gol para o Vitor Roque. Cara, a gente precisa falar sobre isso, tá? Isso não pode passar batido. Vou pedir todo esse ritual aqui de baixo, vocês vão se acostumar com esse ritual, deixar o like, se inscrever no canal, pô, de graça, rapaziada, me ajuda demais. Deixar o valeu, se você achar que o conteúdo vale a pena. Então, pô, contribui qualquer valor, cara. Já falei, se cada pessoa deixar um real de valeu por vídeo, eu tô milionário, hein? Milionário. E, óbvio, agradecer a KTO, a nossa patrocinadora. Nesse momento, devem estar começando alguns jogos de Liga dos Campeões da Europa. Só apontar seu celular para o QR Code na tela, vai direto para o site da KTO. Vai ter rodada de Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, no final de semana, final de Copa do Brasil, rodada de Libertadores, reta final de Libertadores e reta final de Sul Americana no meio da semana que vem. Então, o Atlético vai, em alguns momentos, folgar, mas a gente pode ter uma gracinha a mais ali nos jogos. Aposta na KTO, usei o código 3 pontos e me ajuda em convencer os caras a renovar com a gente. Vou falar sobre esse meio campo e sobre o Vitor Roque, porque o Vitor Roque é um dos atacantes com uma das maiores taxas de conversão no Campeonato Brasileiro, tá? Quero deixar isso claro. Porque a gente tem uma impressão, quando um atacante tem 20, 30% de taxa de conversão, que é uma taxa de conversão baixa, muito pelo contrário, é uma taxa de conversão bem interessante. E o Vitor Roque, ele é um cara que, quando a bola cai nele, principalmente quando está dentro da área, ele costuma acertar o gol e a gente sabe que é um dos caras que mais faz gol no campeonato. E olha que o Vitor Roque vem até perdendo alguns golzinhos. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Vitor Roque perdeu algumas chances que poderiam ter dado até a vitória pra gente. Então, assim, se você tem um atacante letal, e o Vitor Roque é esse atacante letal, das mais diversas maneiras, seja dominando a área, ou seja, se você manda essa bola pra área e o Vitor Roque se vira bem, seja cabeceando a bola, seja se antecipando, seja sustentando e finalizando, ou um atacante que ataca bem profundidade, um atacante que te dá várias opções, e esse cara ainda tem um dos melhores aproveitamentos do futebol brasileiro, você basicamente tem o trabalho de fazer essa bola e chegar até ele. E eu acho que, com a provável formação desse meio campo do Atlético, é uma bola que mais facilmente vai chegar até o Vitor Roque, porque você vai ter um meio campo de muita qualidade. Eu tava até vendo, eu acompanho muito o Master City, né, eu gosto muito do Master City. É um time que eu não sei se dá pra dizer que eu torço, acho que eu torço pro Atlético, mas é um dos meus times favoritos de acompanhar. E acompanhando, vendo os vídeos do Master City, eu vi alguns lances do Fernandinho, tava lembrando como o Fernandinho era importante pra aquele ecossistema do time do Guardiola. Cara, o Fernandinho é um cara que, como volante, ele te oferece tudo que um volante pode te oferecer. É um cara que tem jogo curto, ou seja, um jogo mais dinâmico, a bola toda. Todo momento pode estar passando por ele, que ele vai dar sequência de jogadas. É um cara que tem jogo longo, seja pra botar o Vitor Roque nessa condição de finalização, como por exemplo foi o gol contra o Flamengo, ou seja, pra lançar o Mardinho, pro Mardinho tocar a bola pro Vitor Roque, fazer um passe em profundidade, sabe? É um cara que tem um entendimento de jogo muito interessante, então é um cara que pode estar te ajudando a todo momento. O Fernandinho, ele teve uma relação muito legal com o atacante, que eu acho que tem até algumas semelhanças com o Vitor Roque, foi o Agüero, né? Um atacante baixinho, de muita explosão, de muita velocidade. E o Fernandinho é isso, é um cara cerebral, é um cara que vai dar kit no jogo, vai indicar caminhos, porque o processo, ele passa pelo Fernandinho. Talvez o Fernandinho, ele seja a engrenagem mais importante desse processo que termina no Vitor Roque. Então o Fernandinho, bem, naturalmente é uma bola chegando com mais facilidade ao Vitor Roque. Talvez comparando ao Barcelona, é o De Jong, né? O Fernandinho é o De Jong, é o ritmista, é o passa por ele, acelera, passa por ele, acelera, passa por ele, acelera. Aí, tem o nosso Gavi, talvez, que seja o Bruno Zappelli, jogador que vem ganhando espaço no time principal. E foi o que eu falei pra vocês. Era inevitável. Não sei se ele vai virar titular absoluto, porque a gente tem um Christian de muita qualidade, mas era natural que o Zappelli fosse conquistando espaço no Atlético, porque tem muita qualidade. E no final das contas, cara, qualidade fala mais alto. E ainda tem o Zappelli comprometido, ainda tem o Zappelli competindo, ainda tem o Zappelli disputando. Então, quando você une qualidade com competitividade, com disputa, com capacidade de se impor ali, tu tá num caminho muito legal, velho. Tu tá num caminho muito legal. E acho que o Zappelli, ele tá num caminho muito legal. Também é um cara que baixa mais um pouquinho, acho que em muitos momentos vai jogar mais próximo do Fernandinho. Pode criar bastante pro Vitor Roque, mas principalmente dar esse ritmo ao jogo onde o Vitor Roque, ele vai tá sempre vendo uma bola flutuar no campo de ataque. Quanto mais o Atlético ficar com a bola no campo de ataque, melhor, e acho que o Zappelli ajuda muito nisso. E também, capacidade de finalizar, né? O Zappelli botar ainda em capacidade de finalização, lembrando que o Bruno Zappelli fazia parte de um time fraquíssimo do Belgrano. E a gente tá vendo o Verrete agora no futebol brasileiro, que era artilheiro do campeonato argentino. E muito era por causa dessa dupla. Então, acho que numa contribuição, seja direta ou indireta, com pré-assistência, vejo muito o Zappelli sendo mais o cara da pré-assistência do que a da assistência. Acho que o Zappelli pode ajudar, e ajudar bastante o Vitor Roque também. Aí você tem mais à frente o Vitor Bueno, que esse eu já vejo uma relação mais direta ali. Sendo o cara da assistência, sendo o cara onde os dois trocam bastante, sabe? E acho que o Vitor Bueno, ele é mais criativo do que o Terence. E ele pode fazer a função de ser um cara mais agressivo, igual o Terence era. Então, dá uma empolgação ver quanto o Vitor Bueno, ele pode contribuir para o jogo do Vitor Roque finalizando e tal, mas sendo o cara da bola parada, sendo o cara que se aproxima mais, tendo mais diálogo ali, sabe? Então, esses três caras me fazem acreditar que o Roque, ele pode ter essa reta final de Atlético muito positiva. Porque o Roque, ele virou um atacante mais autossuficiente nos últimos meses, assim. Um atacante que ele consegue criar as próprias chances. E acho que o principal competidor do Vitor Roque por essa artilharia, ele tem essa característica de ser um cara muito autossuficiente, que acaba sendo o Tiquinho Soares. Mas, quando você tem um meio campo com essa qualidade, quando você tem um meio campo que te oferece possibilidades, e você também é esse cara eficiente, como é o caso do Vitor Roque, que quando a bola chega nele, ele não desperdiça, é um nil útil agradável, sabe? E acho que o Vitor Roque, ele já foi muito útil. Agora, ele tem um agradável. Porque na temporada passada mesmo, uma coisa é você jogar com o Zappelli, Fernandinho e Vitor Bueno, outra coisa é você jogar com o Fernandinho, o Eric e Alex Santana. O perfil, a característica do seu meio campo muda. E quando você tem uma característica mais criativa, quem é o maior beneficiado é o seu centroavante. Porque é isso, pensa num processo. A bola passa pela defesa, passa pelo meio, pra chegar no ataque, pra ser finalizada. Se a bola passa no meio com qualidade, ela naturalmente vai chegar no ataque com qualidade. E acho que o Vitor Roque vai ser muito beneficiado, muito mesmo. E é muito bom ter esse cara de volta. Isso porque a gente não falou de Canobis, isso aqui na gente não falou de Coelho, de Madison, que são jogadores tão criativos quanto. Mas a gente tá falando desses jogadores mais cerebrais, sabe? E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram do conteúdo, deixou o like. Eu achei bem interessante, vou ser bem sincero com vocês, essa percepção. Espero que vocês continuem aprovando aqui o conteúdo que a gente faz. Tamo junto, é nóis.